...proteger da chuva que não deu trégua hoje. O campo pesado pode prejudicar um pouco o desempenho das duas equipes. Mas nada que deva comprometer muito a qualidade do espetáculo, já que o sistema de drenagem do estádio costuma funcionar muito bem. E olha, mesmo encharcados, os torcedores estão fazendo muito barulho nas arquibancadas, hein? Que beleza! Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Com uma formação ofensiva, com quatro na defesa, três homens no meio e três atacantes. Quando você tem dois pontas bem abertos, você pode ter dois armadores para articularem, chegarem com a bola nos pés, se infiltrarem, se projetarem no espaço vazio, tentar uma diagonal curta, tentar uma flutuação, uma infiltração, enfim. É um esquema que te possibilita, com a bola nos pés, ser muito ofensivo, muito ousado e dependendo da qualidade tática da equipe, da compenetração e do espaçamento menor, quando há a recomposição para a transição defensiva, esse esquema pode ser também, além de ofensivo, muito equilibrado. Opa! O jogo começou! Os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Mandou a bola para o ataque. Luciano. Vai, Marcos, jogou! Acertou na trave! A bola não entrou por pouco. Um pouco de sorte é fundamental na vida e no futebol. A jogada foi muito boa, o tiro também, mas pegou na trave. Luiz Gustavo. Vai mandar a bola direto para o ataque. Driblou! Boa jogada! Boa jogada! Boa jogada! Fez o lançamento para frente. Foi bem no lance e fez o corte. Luiz Gustavo. Bola enfiada pelo meio da defesa. Olha o chute! Chegou! É falta nele! Mandou um balão lá para frente. Lançou para o companheiro. Olha lá o defensor, brincando de atacante. Subiu alto e tocou na cabeça. Foi uma boa chance, hein? Quase saiu o gol. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Tentou o passe. E ele aparece para o corte. Luiz Gustavo. Ele mandou a bola para frente. Moura. Bola enfiada entre a marcação. A batida! Bela conclusão, bela defesa do goleiro. Não era fácil, não. Jogou a bola lá para frente. Desarmou o adversário e saiu com ela. Luciano. Agora é com Moura. A metida de bola pela direita. A metida de bola. Está em boa posição. Aí não. Tem que ir. Lá vem a batida. A tentativa foi válida. Agora chegamos ao final da primeira etapa. O São Paulo terminou muito bem o primeiro tempo. Se mantiver esse pique, pode conseguir uma grande vitória. Por enquanto, ninguém conseguiu chegar ao gol. 0 a 0. A metida de bola. Apita o árbitro e o segundo tempo começa. O São Paulo dominou todo o primeiro tempo, mas o Pacá não refletiu nisso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Meteu a bola para frente. Vem o passe. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. A ideia foi ótima, a visão do jogo também. Só faltou, só que o passe. E o juiz marca a falta. Arboleda. Rafinha. Deixou o marcador da saudade. Por cima, subiu. Para fora, mas foi por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Isso que eu gosto. Muita movimentação no campo de ataque. Os jogadores centralizados abrindo pelas pontas, invertendo. É por aí, meu Deus. Vem a batida. Para fora. A jogada por dentro foi ótima. Falteu só uma conclusão do mesmo nível. A metida de bola para frente. Agora é a vez de Caleri. Passou pelo marcador. Cruzou. Que foguete. Gol. E eles finalmente tiram o zero do placar. Assim é fácil demais. Esse até eu fazia. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Está aberto o placar. Eles martelaram, martelaram e enfim conseguiram passar a frente. A questão é saber se continuam martelando ou se tiram um pouquinho perto do acelerador. Leandro tentou a metida de bola. Vai sair o chute. Luciano. A metida de bola. Passe pelo alto. Foi bem ali a defesa. Mandou ali na marca do pênalti. Espalmou o goleiro. Alguém precisa avisar que está acabando o jogo. Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Lançamento por entre a defesa. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. procurou alguém ali na frente. Fim de partida. Foi só de 1 a 0. Mais 1 a 0. São três pontos. Não fez um bom primeiro tempo, mas se superou no final e mereceu vencer por 1 a 0. Fechamos mais uma transmissão esta tarde. Quero agradecer aqui ao Mauro Betting por ter nos ajudado, colaborado muito durante este jogo. Obrigado, hein, Mauro? Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente. E aí E aí E aí E aí